Muito interesseira e pouco interessante Dentro da naveira eu tô brisadão de skunk Um vidro G5 lacradão veja a maldade Elas bolando um plano quadrilha de xerecard Elas bolando um plano pra embarcar aqui na nave Tá de olho nos malote Elas querem se envolver Eu tô do trajadão de óculos Já te passo pra ceder Se hoje tá meck e o pai tá chefe Tu se oferece Então vem no cat e no meu carro Roda ou desce Se hoje tá meck e o pai tá chefe Tu se oferece Então vem no cat e é sem conversa Roda ou desce Roda ou desce Muito interesseira e pouco interessante Dentro da naveira eu tô brisadão de skunk Um vidro G5 lacradão veja a maldade Elas bolando um plano quadrilha de xerecard Elas bolando um plano pra embarcar na minha nave Tão de olho nos malote Elas querem se envolver Eu tô do trajadão de óculos Já te passo pra ceder Se hoje tá meck e o pai tá chefe Tu se oferece Então vem no cat e é sem conversa Roda ou desce Se hoje tá meck e o pai tá chefe Tu se oferece Então vem no cat e é sem conversa Roda ou desce 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 Roda ou desce